Aqui, das 28.915 doses recebidas, 22.574 foram aplicadas. Nesse ponto de vacinação, filas de carros e chegada intensa de pessoas para receber a vacina. Dona Herodina é uma das últimas pessoas a se vacinar hoje na cidade, ainda no meio da semana. Agora eu estou tranquila, dando graças a Deus, porque isso evita mais o mal. Já perdi antes queridos, então para mim é uma alegria. A tendência é que o município fique ainda mais atrasado. Hoje a Secretaria Municipal de Saúde decidiu emparar a vacina contra a Covid-19 a partir desta quinta-feira e só retornar na segunda. Ou seja, Imperatriz vai ficar quatro dias sem vacinar ninguém. Na quinta-feira amanhã foi decretado facultativo pela prefeitura e na sexta-feira é feriado nacional. Então nós iremos retornar com o período de vacinação na próxima semana, na segunda-feira. Mas o coronavírus não tira folga ou feriado.